Olá pra você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Hoje a gente vai conversar sobre o maior sucesso do ano de 1977, Guerra nas Estrelas. Eu confesso que até certo ponto rola um certo medo de fazer uma análise desse filme pra não correr o risco de falar alguma impropriedade sobre essa produção, tendo em vista a legião de fãs em torno da franquia e que sabe de todos os detalhes aí da produção. Mas vamos lá. Guerra nas Estrelas pode ser definido inicialmente pela figura do seu diretor, George Lucas. Anteriormente ele já tinha dirigido com muito sucesso o filme Loucuras de Verão, lançado em 1973 e que foi inclusive produzido pelo Francis Ford Coppola, numa parceria que ele tinha aí ao trabalhar pro Coppola no estúdio da Zoltrope. A gente tá falando aqui, gente, de Nova Hollywood, final da década de 1960 e início da década de 1970. Loucuras de Verão foi um sucesso tão positivo e inclusive foi indicado ao Oscar de melhor filme que a Fox assinou um contrato com o diretor pra que ele pudesse escrever o roteiro de um novo longa-metragem. Esse trabalho acabou demorando três anos ao final dos quais George Lucas chegou aos executivos da Fox com o roteiro inicial de Guerra nas Estrelas. Ele é o que a gente hoje chamaria de um nerd, ou seja, aquele amante das histórias em quadrinhos, de locais e histórias fantásticas, ficção científica, criaturas diferenciadas e histórias que se colocam muito bem no mundo da imaginação. Lucas também sempre foi uma pessoa muito introvertida. E ele inclusive chegou a declarar várias vezes que o maior desejo da vida dele não era ser famoso, não era ter milhões de fãs correndo aos pés dele ou idolatrando o trabalho dele, mas sim fazer e realizar os seus projetos de acordo com o que estava na sua mente. Algumas das principais referências dele na hora de construir o roteiro de Guerra nas Estrelas foi, por exemplo, as histórias em quadrinhos de Flash Gordon, lançadas aí décadas antes e das quais ele era um leitor assíduo. Esse roteiro que ele levou a Fox custaria algo aí em torno de 8, 10 milhões de dólares e começava com uma premissa muito simples. Há muito tempo, em uma galáxia muito, muito distante. Ou seja, desde o início, o público é apresentado a um universo extraordinário, aonde tudo é possível e não precisa necessariamente estar conectado ou ligado de alguma forma ao mundo real, ao mundo que a gente conhece. Estava sendo criado ali um verdadeiro universo de fantasia com robôs, máquinas, espaçonaves, criaturas fantásticas e diversos outros elementos que até aquele momento só habitavam a mente dos mais aficionados por ficção científica e de maneira muito individual. Com o sinal verde do estúdio, ainda que meio desconfiado e sem ter certeza de que aquela maluquice toda iria dar em alguma coisa, ele começou então a produção desse filme botando à prova toda a sua capacidade de construir cenários e situações, mesmo com as limitações técnicas e de orçamento que ele tinha à sua mão. E esse talvez seja um dos aspectos mais impressionantes não só desse filme, como dos outros que vieram na sequência. Ou seja, a busca de soluções técnicas em uma época onde as limitações eram presentes. O que a gente vê na produção, ao longo de todas as sequências, são cenários e soluções espetaculares. Toda a construção daqueles veículos espaciais, dos cenários propriamente ditos, das moradias e até mesmo dos efeitos sonoros, nos transportam para um outro universo, onde a gente acredita e compra de uma forma muito barata tudo aquilo que está sendo vendido, por assim dizer, pelo diretor. Falando aí de uma forma bem clara, nunca o filme nos parece tosco, mesmo a gente assistindo essa produção 40 anos depois do seu lançamento. Se a gente entrar em contato com alguns filmes da década de 50, por exemplo, essa sensação é bem diferente, convenhamos. Lucas e sua equipe técnica, por exemplo, desenvolveram uma câmera especial que passasse mais realismo às cenas de espaço, e não são poucas essas cenas de espaço. Também houve um desenvolvimento brutal do sistema de som, que foi e continua sendo muito importante em todos os seus filmes. Foi também a necessidade de gravar Guerra nas Estrelas que fez com que Lucas criasse a Industrial Light & Magic, empresa especializada em efeitos especiais e que se tornou referência desde então no cinema norte-americano. Uma outra curiosidade, por exemplo, é que o som do personagem Chewbacca é a reunião dos sons de outros animais da vida real, como, por exemplo, foca e urso. E as soluções aí encontradas pela equipe técnica passaram um realismo tão impressionante para as plateias e continuam passando, que a academia resolveu dar um prêmio especial por essas conquistas. Não é exagero dizer, inclusive, que Guerra nas Estrelas lançou as bases dos parâmetros técnicos que seriam utilizados dali pra frente no cinema como um todo. Isso tudo enlouqueceu verdadeiramente as plateias que faziam longas filas nos cinemas aí ao longo dos Estados Unidos e também ao redor do mundo pra poder assistir várias e várias vezes a esse filme. Não eram incomuns relatos de pessoas que iam 10, 15, 20 ou mais vezes assistir ao filme na sequência, coisa que a gente vê muito poucas vezes na história do cinema. E uma curiosidade, inclusive, é que James Cameron, esse maluco que também se apoia muito na tecnologia pra realizar suas grandes produções, entre elas Titanic, que tá completando agora, em 2017, 20 anos de realização, já afirmou algumas vezes que sua maior inspiração no cinema foi o filme de George Lucas, Guerra nas Estrelas. Segundo ele, a decisão de deixar de ser um motorista de caminhão e investir na área do cinema aconteceu logo depois dele sair de uma sessão de Guerra nas Estrelas. Travando através de hyperspace, como Dustin Kropf, com as calculações precisas, nós voávamos através de uma estrelinha, ou passando para uma supernova, e depois o endereço de uma viagem rapidamente. Não à toa, o filme arrecadou a embasbacante quantidade de 460 milhões de dólares nas bilheterias só nos Estados Unidos, se tornando imediatamente a maior bilheteria da história do cinema. E mesmo hoje, se a gente levar em conta os dados da inflação, esse filme continua sendo o segundo mais lucrativo de toda a história do cinema, atrás apenas de O Vento Levou, de 1939. Bom, e todo esse sucesso tem algumas razões. Além dessa revolução técnica e que espantou as plateias lá em 1977, há 40 anos atrás, a gente pode dizer com toda a tranquilidade que o Universo Fantástico contribuiu muito para que as plateias abraçassem essa obra. Numa época em que as fórmulas e as temáticas da Nova Hollywood vinham se desgastando bastante, foi um escapismo para o público ver uma história nas telas que não estava baseada nem no sexo, nem na violência explícita, nem nas arguras da vida real que poderiam ser vivenciadas aí por qualquer indivíduo. A violência, entre aspas, que a gente vê em Guerra nas Estrelas é de um universo fantástico, é de uma fábula que a gente assiste ao longo de duas horas aí de projeção. Então a empolgação do público vai muito nesse sentido, de você entrar na sala de cinema, ser transportado para um universo muito, muito distante, assistir a uma história bastante empolgante e esquecer um pouco dos seus problemas, que era algo que a Nova Hollywood sempre pautou desde o final aí da década de 1960. Foi, além de tudo, um timing muito bom para o lançamento desse trabalho. Na história, Luke Skywalker, interpretado pelo ator Mark Hamill, é treinado pelo Obi-Wan Kenobi, interpretado pelo Alec Guinness, para combater o mal, por assim dizer, cuja figura mais relevante é o Darth Vader. Entre os objetivos específicos da missão está o resgate da Princesa Leia e a destruição da Estrela da Morte. Ou seja, a premissa é até bastante simples. É a velha luta do bem contra o mal, só que sob um contexto muito específico. E a gente tem, inclusive, ao longo da trajetória desse nosso protagonista, a verdadeira jornada do herói, porque ele é treinado, ele passa a entender melhor o contexto onde ele vive, passa por diversas dificuldades e chega ao enfrentamento final, já nos minutos finais de projeção. Um fato curioso é que o ator Alec Guinness já declarou algumas vezes que ele se sentia um pouco incomodado pelo fato das pessoas lembrarem muito do papel dele nesse filme e nem tanto por outros papéis da carreira dele nos cinemas e que eram também muito importantes e, sob o ponto de vista dele, até mais virtuosos. E isso até certo ponto se justifica por uma crítica postada pelo New York Times logo após o lançamento de Guerra nas Estrelas, que colocava muito claro que o trabalho de atuação do elenco não era muito exigido, já que o número de elementos robóticos ou de outras criaturas era bastante elevado. Ainda no elenco, o jovem Harrison Ford. De uma forma geral, os críticos foram quase unânimes ao encher esse trabalho de vários elogios e críticas positivas e favoráveis na época. Ou seja, o espírito fantástico de ficção científica não atrapalhou de forma alguma o sucesso desse trabalho também nas esferas da crítica. Algo que por si só já é historicamente mais difícil. Para você que se perde um pouco na franquia e em todos os títulos já lançados depois desse primeiro Guerra nas Estrelas, eu vou explicar rapidamente. O sucesso do filme inicial gerou duas continuações e, mais à frente, já na década de 90, outros três filmes que, no entanto, cronologicamente, estariam situados antes dessa trilogia original. Por isso, o próprio George Lucas rebatizou os seus filmes do final da década de 1970 e início da década de 1980 como episódios 4, 5 e 6. E é por isso que a forma mais fácil de você encontrar hoje esse filme de 1977 é pelo título Guerra nas Estrelas Episódio 4 Uma Nova Esperança. E agora nos cinemas, dezembro de 2017, a gente teve o lançamento do episódio 8, que é a continuidade cronológica dessa história iniciada com Guerra nas Estrelas de 77. Então, como dá pra notar, o frisson em cima dessa produção tá longe de ter se esgotado lá em 1977. Além de todos os filmes e produtos audiovisuais derivados, a gente tem um número incontável de produtos licenciados com a marca Guerra nas Estrelas como bonecos, brinquedos, jogos de tabuleiro, videogame, material escolar e um cem número de referências pop, fã-clubes e releituras desse universo fantástico criado por Lucas. Pra vocês terem uma ideia, gente, a marca Star Wars foi avaliada recentemente pelo valor de 10 bilhões de dólares. Não é pouca coisa, não é mesmo? Isso fez de George Lucas, inclusive, um dos cineastas mais ricos da história do cinema em função desse trabalho. Assistir a Guerra nas Estrelas em última análise e ser testemunha de um momento único na história do cinema. Um verdadeiro marco atemporal capaz de contagiar geração após geração, gerar receitas exorbitantes para os próprios criadores e encantar cada vez mais novos públicos. Guerra nas Estrelas, sem dúvida, é um dos maiores divertimentos da história do cinema. E você aí, concorda com essa minha análise? Chegou a assistir o filme original nas telas de cinema? Deixe aqui embaixo o seu comentário. Inclusive, aproveite para dizer se você já foi assistir ao filme novo que está nos cinemas agora. Também dê seu like, compartilhe esse vídeo e, é claro, se inscreva no canal. Com isso, a gente encerra todos os filmes analisados do ano de 1977 e volta aqui no canal para o próximo vídeo que você já sabe, né? Vai ser um debate muito bacana sobre todos esses filmes e sobre tudo o que de mais importante aconteceu na cerimônia de 50 anos da academia. Está imperdível. Eu espero você. e aí Legenda Adriana Zanotto